Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 13 de agosto de 2019. Motorista atinge ciclistas em rodovia nacional. Os dois homens, que andavam de bicicleta foram levados para o hospital, onde um deles, um entregador de jornal de 67 anos, morreu em consequência de ferimentos na cabeça. Japonesa é preso por furto de 18 computadores de empresa. O funcionário de carreira de uma grande companhia, furtou 18 computadores para revender. Ele foi demitido e preso. Três homens morrem afogados no Lago Biwa. Dois estudantes universitários de Osaka, e um homem de Fukuoka, morreram afogados no Lago Biwa. Homem e mulher são encontrados mortos em apartamento de Nagoya. Um pai pediu para a polícia verificar, pois estranhou seu filho não voltar para casa no feriado. O homem e mais uma mulher, foram encontrados mortos. Sukiyaki especial dos 120 anos do Yoxinoyah. Pela primeira vez, a rede Yoxinoyah vai oferecer um prato de carne bovina selecionada dos Estados Unidos. Dois medicamentos contra o ebola aumentam taxa de sobrevivência. Um experimento com dois medicamentos, apresentaram taxas de sobrevivência melhoradas, disseram cientistas. Tufão Crosa, pescadores imobilizam navios, suspensão de voos, e operações de Shinkansen. Por conta da aproximação do Tufão de número 10, pescadores já imobilizaram suas embarcações, e também voos, e viagens de Shinkansen são afetados. Aproveite a liquidação de verão em rede de outlets. Em breve, começará uma das tuas grandes liquidações, em uma rede de outlets japonesa. Para só escolorem a mais bela praia de Shizuoka. Com bom tempo no feriado, as areias da belíssima praia de Shizuoka ficaram cheias de pessoas, querendo passar um dia agradável. Dia da independência com shows especiais, e feira brasileira em Tóquio. Em comemoração ao dia da independência do Brasil, foi preparada uma noite especial, com shows e feira, cheia de queijos e vinhos. Menos festivais de fogos de artifício no verão do ano que vem. Os organizadores de eventos de Hanabi, já estão planejando cancelar as apresentações do próximo ano, ou antecipar o cronograma de verão, para evitar os jogos de Tóquio. Vítimas estrangeiras de afogamentos em Tokai e Kanto. Uma sequência de acidentes, em águas doces e salgada, foi observada nas regiões Tokai e Kanto, na segunda-feira do feriado. Awa Odori, começa um dos mais famosos festivais de dança do Japão. Começou na cidade de Tokushima, um dos festivais de dança de meados de verão, mais famosos do Japão, o Awa Odori. Carro da polícia causa engavetamento e feridos. O acidente, ocorreu antes do meio-dia em Kyoto, em uma rodovia com duas faixas em cada pista. Tufão extremamente grande se aproxima, risco de mil milímetros de chuva. Mesmo ainda se aproximando de Kyushu, em ampla área, incluindo Tokai, há risco de índices pluviométricos altos, além do mar extremamente agitado, de Kyushu a Kanto. Como evitar hipertermia em cães de estimação? Com as altas temperaturas deste verão, é preciso redobrar os cuidados para a saúde humana, mas também com seu pet. Empresas japonesas movem produção da China para outros países. Algumas empresas japonesas estão movendo suas capacidades de produção da China, enquanto os conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a nação da Ásia Oriental se intensificam. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.